Olá, bem-vindo ao seu canal Cirurgia Plástica para Homens. Muito obrigado por estar aí de novo. Eu sou o Dr. Jacinto e estou aqui para tirar todas as suas dúvidas a respeito de cirurgia plástica. Hoje nós vamos falar sobre ginecomastia. A ginecomastia dói no pós-operatório? Eu preciso me preocupar? Como é isso? É o que nós vamos ver hoje. Por enquanto, eu peço a você que se você gostou desse vídeo, deixe um like. Inscreva-se no canal. Essas duas atitudes não custam nada para você e ajudam muito o canal a crescer e a ir para muito mais gente que precisa dessa informação, assim como você. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem, ginecomastia dói no pós-operatório? Eu preciso me preocupar? Olha, depende muito da extensão da cirurgia. Bem, cirurgias pequenas você passa sem precisar de um analgésico. Desde que esteja bem comprimido por aquela cinta, a cirurgia não vai inchar e não vai provocar dor. Cirurgias mais extensas com glândulas maiores e lipoaspiração associada podem causar algum desconforto, sim, no pós-operatório. Mas todo esse desconforto é facilmente evitável com um analgésico simples. Você não precisa se preocupar. Agora vamos lembrar uma coisa. Cada pessoa tem um limiar de dor diferente. Você pode ter feito a mesma cirurgia que seu vizinho e sentir de uma forma diferente. Então isso também não é um problema. Não deixe que isso te assuste. Se você está sentindo mais, é porque seu limiar de dor é menor e você sente dor mais fácil. Simplesmente tome um analgésico, procure seu cirurgião. Você não tem que sentir dor no pós-operatório. Na verdade, não tem que sentir dor nenhuma em nenhum momento da cirurgia e depois da cirurgia. Combinado? Então, faça a cirurgia tranquilo. Tenha certeza de que depois da cirurgia você tem tempo para fazer o repouso que seu médico pediu. E se você não se mexer, você usar a cinta, não vai ter problema nenhum. Você não vai sentir nada. Combinado? Era isso que eu tinha para você hoje. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!